O que o senhor acha dessa reforma aí que é apresentada pelo Bolsonaro? Eu acho bom, porque se não tiver essa reforma, daqui uns 20 anos o Brasil está falido de uma vez. Eu acho beleza e vem na hora certa. Eu achei, é preciso fazer a reforma da Previdência, mas eu achei um pouco, assim, pesada. Porque o cidadão brasileiro não passa dos 70 anos. Então, quer dizer, o cara vai ter que trabalhar quase 90 anos para poder aposentar, então eu achei um absurdo isso aí. O que o senhor achou da reforma da Previdência apresentada aí pelo presidente Bolsonaro? Eu ainda não fiquei inteirado, da íntegra da matéria, mas pelo jeito não é ruim, não. Ele vai melhorar muito, né, no futuro. Precisa entender direito. Eu acho que a idade, 65 anos, é um pouco puxado, mas a gente tem que entender qual é a necessidade real dessa mudança, né? A gente sabe que precisa mudar. Devia a apresentadoria ser mais cedo para a gente, pelo menos 60 anos, né? A pessoa, 65 anos, 60 anos já é até muito, o cara com 50 anos já não tá podendo trabalhar. Ó, os quebram até à toa, tudo aí, entendeu? Parece que deveria ter o tempo mínimo, menos de 65. Menos de 65, entendeu? Pelo menos 60 anos no mínimo, né? É meio difícil, mas eu tenho que cumprir, né? Você não acha que a idade dos 65 ficou muito alta? Mais ou menos. Muito alta. Teria que ser quanto no mínimo? Devia ser pelo menos 55, né? Essa base aí, para ver se o Brasil vai para frente, né? Eu, como cidadão, acredito que a maioria não sabe o teor, aprofundar profundamente no que está sendo proposto, né? Vamos aguardar e dar credibilidade ao novo governo, né? Você acha que 65, aí, para homem aposentar, não ficou um pouco alto? É, realmente, né? Ficou um pouquinho alto, né? Mas vamos aguardar e eu, particularmente, vou consultar um advogado trabalhista para ver, aprofundar mais profundo mesmo nessa questão. O que você achou aí da reforma da Previdência do presidente Bolsonaro, homem 65 e mulher 62 para aposentar? Ah, eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande na aprovação devido a essa diferença aí que tem pessoas que vão aposentar com mais de 40 anos de contribuição. Isso ficou bastante complicado, né? Pesou? Pesou muito. 40 anos de contribuição, você já está com quase 80. Não vai sobrar nada. Tá certo. Tá certo.